Refresco! Olha aqui o refresco! Chaves está no outro pátio da vila, vendendo refrescos. Os refrescos estão dentro de baldes em cima de um banco de madeira. Seu Ramon, mais conhecido como seu Madruga, passa e vê Chaves. Ele se aproxima. Que bom, que bom, que bom, Chaves! Quer dizer que agora virou comerciante. Comer o quê? Não, 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 Chaves, não comer o quê? Comerciante, comércio? Não, eu me dedico a vender refrescos. Por isso, Chaves, isso é um comércio. Então é bebércio. Tá bem, então diga, quanto vendeu? Bem, até agora... Chaves conta nos dedos. Nenhum. Pois então, como dizem, o negócio não vai lá muito bem? Bem, não é o tipo do negócio que se diga que coisa, que negócio da China, mas... Bem, também não fez muito calor, foi isso? E além disso, choveu muito, não é? Ah, é isso que foi bom. Foi bom ter chovido? Claro, senão onde é que eu ia arrumar água? Quer dizer, então, que fez esses refrescos com água da chuva? Sim. Bem, a água da chuva é muito limpa, não é? Bom, olha. Sabe o que é que eu ia passando por aí, nos pátios, eu encontrei as latas já cheias de água, então, só o que eu precisei foi dar o sabor para elas, né? Bem, bem, bem. Que bom, que bom. E que sabores elas são? Bom, o que parece de limão é de abacaxi, tem gosto de tamarindo. O que parece de abacaxi é de tamarindo com gosto de limão. E o que parece de tamarindo é de limão, mas com gosto de abacaxi. Bem, e quanto custa? Bem, tem de 50 cruzeiros, de 100 cruzeiros e de 2 por 100. Pois, então, me dá uma dessa, Roberto. Como é que foi? De 50 cruzeiros, de 100 cruzeiros e de 2... De 50 cruzeiros, de 100 cruzeiros. Isso, então é isso. É, deve ser assim. Bom, então me dá uma de 100. E de qual vai querer? De abacaxi, de chimão ou de tamarindo? Sim. De abacaxi, de timão ou de lamarindo? De abacaxi, de limão ou tamarindo? Bom, dá uma de limão. O que é de limão, o que parece limão ou o que tem gosto de limão? Do que tem gosto de limão. Chaves pega dois copos, um grande e um pequeno. Dizem que queria o de 50 cruzeiros ou o de 100 cruzeiros? De 100 cruzeiros. Chaves fica com o copo menor. Ih, pera, 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 pera. Esse é o copo de 50 cruzeiros, de 100 cruzeiros? É, sim. Então me dá o de 50 cruzeiros. Então Chaves pega um copo menor ainda. Ih, pera, pera um copo. Esse aí é que é o copo de 50 cruzeiros? Sim. E este? De 200 cruzeiros. Você não disse que tinha de 200 cruzeiros. Não, é que quando vem gente que tem cara, que não tem nem onde cair morto, de que adianta a gente falar, né? Olha aqui, se você não sabe, eu tenho dinheiro suficiente para lhe pagar não só um refresco, mas para te comprar até o sorriso. Agora estou gostoso. Seu barriga ouve tudo. É que é a primeira vez na vida que ouço o senhor dizer que tem dinheiro. E como o senhor já me deve 14 meses de aluguel... Um momentinho, senhor barriga, o senhor não deve se precipitar. Não é a mesma coisa pagar um copo de refresco e pagar 14 meses de aluguel? Sim, mas eu acabo de escutar o senhor dizer que tem dinheiro suficiente para pagar o Chaves do 8 até o sorriso. Não é mesmo, Chaves? Sim. O quanto pode custar essa risadinha? Veja. Ah, a propósito. Com licença. Sabe, Chaves, eu notei algo muito estranho quando cheguei por aqui. Nem eu mesmo acredito. Seu Ramon sai. Essa é a primeira vez que eu passo por aqui e não sou recebido com uma pancada de você. Não precisa pôr a mão no ombro. E além do mais, eu vejo que você deixou de lado a preguiça e o ósseo. Eu fico contente. Arrumou um trabalho. Isso se chama honradez. Quem? O que você está fazendo? Não, não, não. O que eu estou fazendo não chama-se refresco. Não, Chaves. Inclusive, o senhor... Não, eu estou perguntando... O senhor Ramon levou um copo maior. Não, sim, mas você... O senhor Ramon... Chaves sai correndo e derruba o seu barriga. Chegar aqui neste lugar sem ser recebido com uma pancada pelo Chaves... Isso era bom demais para que fosse verdade. Chaves chega correndo no pátio e esbarra em Kiko, que está brincando com seu triciclo. Kiko, você não viu o senhor Ramon por aí? Oh, sim. Eu já vi muitas vezes. É um tipo assim, magro, 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 com um negócio esquisito aqui assim, parece um franguinho. Não é isso. Não é se você ouviu alguma vez. Eu quero saber é para onde ele foi. Ah, sim. Ele foi por ali. Não pode ser. Eu vim de lá e não encontrei. Ah, Kiko, esse dedo aqui não vale. Ele foi por ali. Ah. Mas... Mas se eu vou atrás dele, eu vou ter que lavar minhas águas. Ah, não. Aguenta. Segura, segura. Kiko, você toma conta das águas. O quê? É que eu fiz águas. Seu povo. Eu falei para você segurar, não foi? Não, não. Estou falando que ele é fresco. Não, eu não quero que você cuide de nada, não. Ainda bem. Senão você vai querer beber. Oi. Tia, tia, tia. Eu te aviso de uma coisa, hein. Se você tomar uma gota que seja, te quebra todos os dentes. Ah, está pensando que eu estou bem. Chaves sai correndo. Seu barriga chega. Seu barriga. Senhor barriga. O senhor está procurando o seu Ramon? Sim. Quem quer falar? Por acaso não sabe quem sou eu? Sim. O senhor é o seu barriga. Então por que pergunta da parte de quem? Eu disse isso. Mas que mania de responder uma pergunta com outra pergunta? Por acaso você não sabe que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? É mesmo? Eu vou dar um fora. Isso pode ser contagioso. Que gênio, meu Deus. Ei, Kiko, sua mãe está aí? Quem quer falar? Um chapéuzinho vermelho. Ah, o senhor é o chapéuzinho vermelho, é? Sim. Não está vendo minha cestinha? O senhor não sabe que somente os idiotas respondem uma pergunta com... Com... Com licença. Kiko vai embora. Dona Florinda sai de sua casa. Kiko! Kiko! Ah, senhor barriga. Não viu o Kiko por aí? Sim, agora mesmo. Nós estávamos conversando. O senhor e o Kiko? Sim, nós estávamos comentando sobre os idiotas que... Respondem sempre uma pergunta com outra pergunta. A senhora sabia disso? Eu? Mas, claro, todo mundo sabe disso. O senhor veio cobrar o aluguel? Eu? Sim! Mas então venha, eu vou lhe dar o dinheiro. Muito obrigado. Eles entram na casa da Dona Florinda. Chaves volta, trazendo o copo que seu Ramon havia pegado. Ele vai para o outro pátio. Chegando lá, vê Kiko jogando fora os seus refrescos. O que você está fazendo, burro? Jogando fora essa água suja, seu burro. Mas que água suja? Isso aí é refresco. Pois eu digo que água... São refrescos? Mas é claro, eu não te falei que eu tinha uma banca de refrescos que estão... Olha, estão deliciosos. Você não quer experimentar? Sim! Quanto custa de 100 cruzeiros? Quanto custa de 100 cruzeiros? Custa de 100 horas. Então me dá um dipinha. Não tem dipinha. Aqui só tem de abacaxi, limão e tamarindo. Bom, então me dá um de abacaxi e um de pinha. Não tem dipinha. Então me dá um de abacaxi, um de limão e um de pinha. Não tem dipinha. Ai, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Então me dá só dipinha, tá? Se tornar a pedir dipinha, te arrebenta os dentes. Mas então do que é que tem? De abacaxi, limão e tamarindo. E não tem dipinha? Não. Tem certeza? Você já perguntou? Se fui eu que fiz. Então do que é que tem? O que... Já sei. Me dá um de... Adivinha do quê? Dipinha. Você... Mas você não está me esbozando? Tá, 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 chavinha. Calma, calma. Eu vou pegar um desses aqui mesmo. Pode deixar que eu pego... Não, não, não. Pode deixar que eu pego. Eu pego o que eu quero. Não, não, não. Não é o que você quer. O que eu quero. Eu vou tomar o que eu... Ai, cálice, cálice, cálice. Você me deixa louco. Olha, Chaves, se eu vou pagar, eu vou pegar o que eu quiser. Entendeu? Kiko bebe um dos refrescos. Então, ele sente um gosto ruim e faz cara feia. Chaves, isso aqui parece água suja. Mas é claro, burro. Pois esse aí é o balde onde eu lavo os copos sujos. Kiko sai nervoso. No outro pátio, ele encosta na parede e chora. Kiko experimenta um dos refrescos do Chaves. Puxa, mas gostosura. E do jeito que eu gosto de refresco de tamarindo, Chaves. Mas esse aí não é de tamarindo, esse é de abacaxi. Mas tem sabor de tamarindo. Claro, pois é de abacaxi, que parece de limão, que tem sabor do tamarindo. E qual é o de tamarindo? O de limão, que parece de abacaxi. Bom, me dá um, mas de cem cruzeiros. Chaves pega um copo pequeno e enche de suco. Chaves, eu pedi o de cem cruzeiros e acho que o de cem cruzeiros é esse aqui. Chaves coloca o suco do copo pequeno no copo grande. Aposto que pensou que podia me tapiar. Hum, que delícia. Oi, Kiko. Dona Florinda chega. O que está fazendo, Kiko? Eu estou tomando refresco, mamãe. Tomando refresco? Sim, fui eu que fiz. Pois é, ele tinha que ser o Chaves. Mas você não sabe quantos micróbios tem nisso aí. A senhora diz fora o Chaves? Eu não sou nem o micóprio. Eu estou falando sério, meu amor. Você sabe quanta porcaria tem aí? Além do Kiko? Escuta aqui, eu não sou nem o que faria. 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 Meu amor, eu não prefiro tomar um refresco de casa. Não, eu prefiro tomar de fruta, mamãe. Não, meu amor. Quero dizer, se não prefere tomar um refresco... Vem antes, vocês tomem qualquer coisa. É melhor que vocês paguem o que me devem. Eu vou te pagar, sim. Quanto ele te deve? Mil e quatrocentos. O quê? Ah, mamãe, sabe? É que estava uma delícia esse refresco. Principalmente de tamarindo que parece de abacaxi e tem gosto de limão. Mas você bebeu quatorze copos? Ah, mamãe, sabe como é que é? Não, não, eu não bebei os copos, não. Só os refrescos. Olha aqui, eu não... Bem, é que ele bebeu quinze copos, viu? Só que eu não estou cobrando o de água suja, não. Água suja? Sabe, mamãe, eu entrei de lata, sabe? Mas eu queria o de tamarindo. Queria que me desse o de tamarindo. E agora ele vai te dar, é lixo. Não, esse eu não tenho, eu só tenho o de tamarindo. Olha aqui, já chega! Eu não quero nem pensar no que eu vou te fazer no caso do Kiko se sentir mal. Mamãe, quer saber como eu me sento? Como? Kiko se senta no banco. Assim, olha. Não, meu amor. Eu falava de sentir-se, não de sentar-se. Ah, é por isso que eu digo, é melhor ficar quieto. Vocês ficam aí discutindo e discutindo, se fazendo de bobo, só para não me pagar. Quanto te devo? Dois mil. Tinha dito um e quatrocentos. Então por que perguntou? Toma, tem que me dar cem de troco. Não tenho. Ah, então pode deixar que eu tomo outro. Kiko toma outro suco e Dona Florinda fica nervosa. Chaves está no outro pátio, cuidando de sua banca de refrescos. Seu Ramon chega de mansinho, nas pontas dos pés, sem querer chamar atenção, e abre a porta de uma casa. Não, o senhor está na casa errada, o senhor mora no outro pátio ali. Você está pensando que eu sou burro, é? Estou me escondendo do Barriga. Melhor de costas. Estou me escondendo do senhor Barriga para não pagar o aluguel. Ah, mas é que essa casa está desocupada. Melhor ainda. Refresca mais. De que sabor quer? Quero que você me avise se ele vier. Ah, claro, pois não, claro. Seu Ramon entra na casa e Chaves volta para sua banca. Seu Barriga chega. Ei, Chaves. Você viu o senhor Ramon? Ele coloca seu chapéu em cima da banca de Chaves. Não, 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 não. Diga-me, você viu o senhor Ramon? Ah, compro um refresco, que eu digo. Está bem, quanto é? São cem. Cem, toma. Obrigada. Bem, agora me diga, onde está o senhor Ramon? Olha, eu não sei. Eu preciso uma ideia. Será que eu posso pegar a água dessa casa aí que está desocupada, não? Sim, Chaves. Pegue toda a água que quiser. Muito obrigado. De nada. Chaves entra na casa com um balde e um copo de refresco. Muito bom, garotão. Muito bom. Está indo muito bem. Ótimo. Obrigada. Quer um refresco? Não, não, não. Agora não. Senhor Bar... O que você está passando? Bem, é que eu acho que vale mais um copo de refresco que 14 meses de aluguel. Está bom, Chaves. Está bom. Aqui está. Mas saiba que o nome disso é chantagem. Não, o nome é Tamarindo. Obrigada. Seu Ramon compra o copo de refresco e Chaves sai com o balde. Não quer outro? Não. Obrigado. Seu barriga fica nervoso e Chaves entra na casa onde seu Ramon está escondido. Vai outro? Não. Seu barriga... Seu Ramon tampa a boca de Chaves. Então quer, né? Chaves enche o copo dele de suco. São 200. Quem? Quem? Olha, Chaves, esse é o copo de 100. Mas é que já aumentou. Ah, é? É. Essa é dos energúminos. Energético, senhor. Isso. Está bem. Toma, toma, toma aqui. Obrigado. Chaves recebe o pagamento e sai. Vai outro aí? Não, eu não quero. Se me comprar outro, eu digo como pode encontrar o seu Ramon. Para continuar me enganando como das outras duas vezes, não. Não, agora eu vou dizer mesmo como pode encontrá-lo. Mais 100? Sim. Toma. Obrigado. Agora, como eu posso encontrar o seu Ramon? Procurando. Obrigado. De novo, Chaves. Chaves entra novamente na casa. E agora, de quê? Outro de tamarindo. Chaves, enche o copo de seu Ramon. São 300. Como é? É que já aumentou com essa dos energúminos. É energético, Chaves. Isso. Você acha que eu vou pagar 300 cruzeiros por esse copo de água? Chaves! Quatro. É bom pagar. Segura aqui. Toma. Um. Dois. E três. Obrigado. De nada. Chaves sai. Outro. Eu não. Vai, só mais umzinho só. Eu não quero, Chaves. É, mas o último enche o... Chaves se distrai e deixa cair suco no chapéu do seu barriga. Não, caro. Não. Medio. Não. Pequeno. Pequeno. Oh. Eu prefiro ir pra casa e voltar na próxima semana. Adeus. Seu barriga coloca o chapéu na cabeça e se molha tudo. Um tempo depois, Chaves e Kiko conversam no pátio, sentados na escada. Se era tão bom assim aquele negócio dos refrescos, por que você parou com ele? Porque quando alguém tem um bom negócio, sempre chega um abusado pra tirar da gente. E quem é que vai querer refresco? Seu Ramon agora está no outro pátio, vendendo refrescos na barraca do Chaves.